Eu sou a mãe que quer ver os filhos de pés descalços, curtindo as praias, montanhas e chapadas pelo Brasil. Eu sou a mãe que adora mostrar as maravilhas do Brasil para o meu pequeno viajante. Eu sou a mãe que levou a filha com 60 dias para viajar pelo Brasil. Eu sou o tipo de mãe que gosta de levar os filhos para conhecer todos os cantos desse Brasil. Bonito, Bahia. O quênio do Guartelal, o quênio do Xingó. Pantanal, Amazônia. As dunas de Piaçabuçu, as dunas da Joaquina. E todos os lugares que dá para conhecer um monte de coisas novas. Eu sou a mãe que mostra as belezas do Rio Grande para o nosso guri. Eu sou a mãe apaixonada pelo Brasil e levo a minha filha para viver experiências inesquecíveis em cada cantinho do nosso país. Partiu, Brasil! E aí E aí E aí